Fala galera! Fala galera! Meu nome é Thiago Tagawa e esse daqui é o Juan. Fala galera! Beleza? O que você faz? Eu... Eu compro tênis, gente. É isso. Faz tempo que eu não compro. Meu nome é Juan e faz dois meses que eu não compro tênis. Enfim, então, a gente vai encontrar o Armando para fazer umas fotos dele hoje. Ele é do ASICS Frontrunner, ele tem que explicar isso aí para mim. Esse Frontrunner é um processo da ASICS que ele passou, né? Que são... Ele, no caso, é um maratonista de, acho que, 15KM. E aí ele é patrocinado porque ele tem uma divulgação boa. Ele é personal, ele trabalha divulgando esses processos. O Instagram dele é bem legal, bem... É bem instrutivo o Instagram dele. Então, ele fala sobre alimentação, sobre corrida, sobre todos esses processos. E aí ele acabou sendo chamado pela ASICS no processo que ele estava envolvido. E aí agora ele tem o patrocínio. Participou das corridas pela ASICS. Ah, né? Porque Frontrunners, isso significa, tipo, é Frontrunners mesmo, né? Tipo, o pessoal que tá... Tá na frente da... Incentivando todo mundo. Isso, exatamente. E aí ele vai ter essa pegada agora de pegar e ainda tem o... Tem a ASICS aí para dar o apoio para ele. Ah, isso é bacana. E a gente torce para parar de chover. Eu acho que vai parar de chover. Vai parar de chover. Em algum momento. Porém. Então, galera, esse daqui é o Armando. Ele vai explicar para vocês um pouquinho o que é o ASICS Frontrunner. Ele é corredor do ASICS Frontrunner. Explica pra gente um pouquinho sobre isso daí. Bom, galera, eu tô aqui com o Thiago. ASICS Frontrunner é um projeto da marca ASICS, onde eles têm como objetivo juntar uma galera que pratica esportes, que tem um lifestyle, assim, saudável. Que procura comer bem, procura se divertir, que tem uma vida equilibrada, que é o mais importante. Pessoas que trabalham, pessoas que estudam, mas que ao mesmo tempo não deixam o tipo de ideia de si mesmos. Eu fui selecionado para ser o ASICS Frontrunner, representar o nosso Brasil. E eu tô muito feliz em representar. Muito feliz em dar continuidade ao meu trabalho que eu tenho no Instagram. E dar continuidade à minha vida. E de compartilhar isso com vocês. Eu sei que a gente não tem uma vida tão fácil. Mas com muito esforço e planejamento a gente consegue fazer tudo. Hoje eu tô aqui tirando umas fotos pra mostrar pra vocês o pouco desse novo trabalho. Gostaria de agradecer ao Thiago Tagawa pelas fotos, pelos vídeos, pelo apoio. E agradecer ao Juan também pela educação, pela saída das fotos. E, bom, é isso. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de fazer esse trabalho. E é isso. Sigam no Instagram. É isso aí. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo no Instagram dele. Do Juan, do estúdio e de toda a galera que estiver envolvida. Hoje a gente veio fazer realmente uma foto pro Armando. O intuito é fotografar esses ASICS que ele tá usando. E vamos lá. Explica aí o que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai fazer uma técnica chamada Penny. Que consiste em fotografar um objeto, um assunto em movimento com a velocidade do obturador baixa. Pra dar a impressão de velocidade na foto. Eu quase acabei de perder meu guarda-chuva e sim, tá chovendo. A gente tá fotografando e filmando na chuva. Porque é isso que a gente faz, cara. A gente fotografa e a gente nunca tá na zona de conforto. Afinal, a gente tá de novo no centro, não fotografando. A gente tá aguardando no centro, no centro. Bom, vamos fazer isso aqui logo, antes que comece a chover mais. Julio, explica pra gente a velocidade do obturador. A velocidade do obturador, quando ela tá mais alta, ela consegue congelar o movimento. E nesse caso, a gente quer congelar o assunto, mas borrar o fundo. Pra dar a impressão realmente de velocidade na imagem. E do penning, Julio? Como que a gente vai usar o auto-foco? A gente usa o auto-foco? A gente usa o foco manual? Como a gente vai fazer isso daí? A gente usa o auto-foco contínuo. Pra que eu consiga acompanhar o assunto principal. E o foco eu mantenha no mesmo ponto. Boa parte dessas fotos de penning, Julio, eu acho que ele vai fazer com a 24-1c. Não, com a 70-200 né? Com as duas. As duas? Legal. A 70-200 eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Pra galera que tá começando, uma lente mais longa eu acho que fica mais fácil de fazer o penning. Porque como o assunto tá mais longe, você dá a impressão de que ele tá se deslocando mais devagar. Então o deslocamento que você vai ter que fazer com a câmera, o movimento que você vai ter que fazer pro penning, vai ser menor. Dessa forma, fica um pouco mais fácil. Se a lente tiver estabilizador, fica um pouco mais fácil. A chance de você conseguir uma foto nítida é muito maior. E o penning, ele pode ser feito com qualquer coisa em movimento. Igual esses carros aqui atrás. Tem que... Que lustral. Exato. Agora o Julio vai mostrar pra vocês como é que é o movimento que você tem que fazer pra fazer o penning. Rebol. Bremen. Tome. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal